Uma equipa de investigadores da Universidade do Minho está a criar-se um banco de vírus que permitem curar doenças provocadas por bactérias resistentes aos antibióticos. A terapia já está a ser usada para tratar doentes em vários países da Europa, mas não em Portugal. Um vírus que mata uma bactéria, curando assim uma doença. A fórmula parece simples, mas são necessários anos de trabalho para isolar e adaptar os vírus. Há uma bactéria que está a causar infecção, para a qual existe na natureza um vírus eficaz contra essa bactéria. É preciso isolá-lo, caracterizá-lo, ter a certeza de que é seguro e depois então aplicá-lo. Esta equipa de investigadores da Universidade do Minho tem modificado o genoma dos vírus para que estes possam combater infecções provocadas por bactérias com resistência aos antibióticos. A terapia pode ser personalizada para cada doente. Há casos bastante numerosos de pessoas que de facto recuperaram, foram salvas, foram salvas de amputação também, porque isto é muito usado no tratamento, por exemplo, de osteomielites. E foram muitos casos de sucesso que têm sido noticiados noutros países. Os vírus, também conhecidos por fagos, têm sido enviados para curar doentes em países como França, Alemanha ou Bélgica. Mas a terapia não está a ser usada em Portugal. Nós nunca fomos solicitados para ajudar doentes em Portugal. Nós estamos disponíveis, com muita vontade de poder ajudar, mas de facto não está implementada, não está desenvolvida este tipo de tratamento nos nossos hospitais. A terapia desenvolvida permite curar doenças crónicas, como infecções da pele ou dos ossos, doenças respiratórias ou, as tão frequentes, infecções hospitalares.